São 11 horas e 46 minutos A pessoa tá se arrumando aqui, né? A pessoa tá se arrumando, tá se penteando Tudo pra se preparar Pra degustar dois hambúrgueres Que vai estar lá no estacionamento da Ponta Negra No dia 5 e 6 de março São 11h46 A fome já bate, essa altura do campeonato O estômago tá um vazio Tá um eco E aí eu pergunto Eu pergunto da chefe De como é que é feito esse hambúrguer Ela me diz Com picanha, banana caramelizada Catupiry e o que mais? E bacon Não sei se eu vou deixar ninguém comer esse hambúrguer não Mas vamos lá, daqui a pouquinho Antes de falar de hambúrguer, de comer bacon De comer catupiry, vamos falar de esporte Vamos falar da Vila Olímpica A Fundação Vila Olímpica Preserva a história do esporte amazonense Apesar da infraestrutura ainda estar longe do ideal Em um ano olímpico A Vila segue revelando muitos nomes para o cenário nacional Bora conferir? Coloca aqui na tela Suor, agilidade, precisão e força Esses são os segredos do sucesso guardados às sete chaves por esses três atletas Silverson tem 17 anos e está apenas começando no mundo das pistas Aqui praticamente é a nossa casa É aqui onde a gente dá o nosso suor em cada treino Ele conquistou ouro nos jogos brasileiros escolares no ano passado A marca dele nos 100 metros rasos é 10 segundos e 95 centésimos 71 centésimos acima do tempo do atual campeão nacional A diferença parece pequena, mas o caminho para alcançar essa marca é longo Tem que treinar todo dia, dá o máximo e para alcançar esse limite é só treinando Porque a gente cria sorte aqui e prova lá na competição Assim como Silverson Drenha também é exemplo de superação Ele foi um dos primeiros indígenas a se destacar no tiro com arco Com treinos intensos e precisão, sabe onde quer chegar O último título foi o ouro no campeonato brasileiro de base em 2015 Isso significa que nosso trabalho está evoluindo cada vez mais Que está valendo a pena esse trabalho, as horas de treino Tem que ter paixão pelo seu esporte Silverson e Drenha são apenas dois dos mais de 1.800 atletas que treinam na Fundação Vila Olímpica Aqui são mais de 10 modalidades oferecidas como natação, basquete, judô, tênis de mesa E o local ao longo do tempo vem ganhando cara nova E várias instalações como a piscina passam por reforma Aqui nós estamos produzindo celeiros e celeiros de atletas nas categorias de base para o Brasil E a meta não para por aí? E a meta não para por aí porque o nosso sonho é fazer uma massificação aqui na Vila Olímpica E quando se fala em esporte de luta, os melhores atletas saem daqui deste centro de treinamento e alto rendimento da Vila Olímpica E são esses grandes nomes como o Valdeci que ajudam na formação de novos nomes no esporte Só que para chegar na lista dos campeões, nem sempre é fácil O início da trajetória foi na luta olímpica em 1999 Ele já esteve em mais de 15 países As principais competições foram nos Estados Unidos, Chile e Cuba Para mim hoje a Vila Olímpica é um patrimônio do estado do Amazonas A gente vê pessoas como crianças praticando esporte E a gente vê essas crianças evoluindo até chegar a uma fase adulta A gente vê pessoas que não são ninguém, que não são reconhecidas E a gente vê essa transformação acontecer aqui dentro da Vila Olímpica As conquistas são muitas Entre elas o heptacampeonato brasileiro Além de medalhas em Panamericano e Sul-Americano E toda essa experiência e trajetória vitoriosa ele divide hoje com 70 alunos Thalia, por exemplo, é prova de que a modalidade tem dado certo O exemplo do mestre Valdeci serve de inspiração Valdeci vem de muitos anos aí, batalhando para conquistar vários méritos Então a gente tem uma honra, se espelha nele para conseguir o nosso também Longe ou não do ideal, a Fundação Vila Olímpica tem significado para os esportistas que nasceram aqui Em 25 anos de história, há nomes importantes do cenário esportivo amazonense que passaram por aqui Como a judoca Rita de Cássia, primeira amazonense a conquistar uma medalha em mundial de judô A expectativa para este ano olímpico é que o Amazonas seja bem representado no esporte Com a mesma garra e determinação vistas nos treinos Muito show, olha só, daqui a pouquinho também vai ter competição aqui no estúdio Só que é uma competição do engorda, meu cabuco, é uma competição do engorda A gente está recebendo aqui os organizadores do hambúrguer, do festival de hambúrguer Que vai acontecer lá na Ponta Negra E eu vou lá, eu vou lá para poder ver isso aqui É uma pena porque eu não vou poder dar uma mordida Eu acho triste isso Vou ficar aqui do lado do Carlos Júnior, tudo bom Carlos? Tudo bom Jéssica? A Jéssica estava sentada lá e eu, claro, eu tenho que tirar uma onda, já acabou Jéssica? Acabei, trouxe dois hambúrgueres Ela disse assim, né Jéssica? Como é que vai ser mais um festival ou um sucesso, né Carlos? Foi um sucesso, a gente fez em dezembro a primeira edição do festival de hambúrguer A gente vai ter agora a segunda edição E fizemos, acrescentamos alguns atrativos para o evento A gente vai ter o concurso agora do rei do hambúrguer Para eleger o melhor hambúrguer do festival Vai ter a, ninguém segura a Magali Como é que o nome do outro concurso? Perdeu Magali Perdeu Magali É o concurso de quem come mais hambúrguer Que vão ter dois minutos, vão ser cinco pessoas A gente vai colocar uma média de 40 hambúrgueres para cada Mini hambúrgueres para cada pessoa Que vai participar do Perdeu Magali E aí vamos ver quem come mais em dois minutos Isso é um show, cara Já pensando nisso, que a gente também vai botar uma competição aqui Com o Danilo Alves e com o nosso querido Carlinhos e o Carlos Almeida Que eles vão ter que comer esses dois hambúrgueres Eu não gostei muito disso porque eu não vou poder dar uma mordida nesse aqui Que tem a banana caramelizada, que eu adoro uma banana Não vou poder dar uma mordida aqui porque senão a pessoa que vai comer Vai sair na vantagem porque já vai estar faltando um pedaço Né? Só te manjando, viu Danilo Quais são os dias, qual é o horário Já sei que é dia 5 e 6, né? Qual é o horário, como é que vai ser lá? É nesse sábado e domingo na Ponta Negra A partir das 17 horas O festival ele começa às 17 e termina às 23 horas É no estacionamento, na segunda etapa da Ponta Negra Então é só as pessoas procurarem no Calçadão da Ponta Negra Que vão achar o festival de hambúrguer É uma estrutura grande que vai estar montada lá Tu sabe que ano passado quando vocês vieram aqui Trouxeram alguns hambúrgueres e tal O Gato Júnior, aquele ser humano que está ali na câmera 3 Fazendo a cinegrafia Eles têm uma historinha que eles brincam Que lá em casa eu só faço sanduíche pro meu marido, sabe? A pessoa não cozinha nada e tal Então eu sou da misto na janta do meu marido Aí na época do hambúrguer Ele disse, agora o Robson vai se fazer Ele vai dizer que vai sair pra dar uma caminhada E vai lá pro festival de hambúrguer pra comer Até dizer chega, né? Mentira que ele não saiu nenhum dia, tá? Só pra avisar Jéssica, você fez aí Você participou do ano passado, né? Participamos, um evento muito bom Como é que foi lá? Foi muito bom, foi muito bom mesmo A gente levou os nossos hambúrgueres tradicionais da nossa hamburgueria Foi um recorde de vendas Como é o nome do teu hamburgueria? A gente é do Consulado do Hambúrguer Fica onde? Fica lá no Parque 10, rua 45, número 21 Em frente à quadra do Buracão Consulado do Hambúrguer De novo endereço? Rua 45, número 21 Em frente à quadra do Buracão Qual é o teu carro-chefe lá no Consulado do Hambúrguer? É o Agridoce Que é esse que você trouxe? Não, esses aqui eu montei especialmente pra esse evento Ele não tem no cardápio Essa receita, ela é exclusiva É Receita exclusiva Esse aqui é o de banana caramelizada, né? Me explica esse aqui Esse aqui é o italiano Ele é carne recheada Vem o molho de tomate A calabresa E vem o recheio dentro da carne Ele é o novo Recheio de que? Recheio de queijo É muito queijo E esse? Esse aqui é o Big Nana É o carne, catupiry Banana caramelizada Com bastante calda E bacon Meu Jesus do céu Meu Deus Eu não sei nem o que mais que eu pergunto dela Perdi até a concentração Lá, o que que você tem lá de carro-chefe? Lá no teu consulado? É o Agridoce Sim, como é que ele é feito? Ele é com cebola caramelizada com vinagre balsâmico Ele foi o recorde de vendas no primeiro evento A gente vai levar ele de novo, né? Porque o pessoal adorou Então assim, eu falei Não, a gente tem que levar de novo Mas eu criei duas receitas próprias pro evento Você criou duas receitas? Me conta um pouquinho dessas receitas Pode ou não? É essas aqui Ah, essas aqui são do evento? Sim, são do evento A gente não tem essa receita ainda no nosso carro-chefe Essas duas receitas são do evento Não são do agora É porque cada hamburgueria Eu achei que ela tinha trazido só pra gente Cada hamburgueria pode fazer até três hambúrgueres Pra poder trabalhar no festival Ah, então no festival você só vai vender três sabores de hambúrguer, né? É assim mesmo? Três sabores? Três tipos de hambúrguer Que são esses dois aqui E mais o teu carro-chefe E o agridoce Que é o agridoce Isso Show de bola Tá há quanto tempo no mercado? Há dois anos Por que você resolveu enveredar? Você é chefe de cozinha? Sim Por que você resolveu enveredar por esse carro-chefe aí Que é por esse ramo Que é o ramo de sanduíche? É, eu sempre fui apaixonada por hambúrguer, né? Eu sempre fui... Assim, eu não sou de Manaus Eu sou mineira Então a gente é apaixonada por comida Por isso que tu tá botando um monte de queijo, né? Te peguei! É por isso que tu tá cheio de queijo no hambúrguer Isso mesmo Então assim, desde criança eu vim acostumada com ver minha avó cozinhando Os meus pais, então os meus avós Então é uma paixão que veio de família, entendeu? Tem receita de família? Tem, tem receita de família Tem receita que você pegou lá da avó pra poder colocar lá no teu bolsoado? Tem receita de família Tem outras receitas de família que a gente ainda vai colocar Não divulgue, só pra mim Mas nem adianta, porque eu não vou fazer Eu vou comprar lá e vou mandar deixar Então olha só, a gente pode começar, diretor? Não, pera aí, rápido Deixa eu conversar com o Carlos aqui Carlos, quantas hamburguerias estarão lá? 17 A gente tem uma estrutura pra 1.300 pessoas no festival Porque elas estejam sentadas Mas passou pela primeira edição 5.000 pessoas por noite Nós temos uma estrutura de 17 hamburguerias E 10 docerias pra esse festival que vai acontecer Ah, vai ter paleta mexicana lá e tudo, né? Paleta, frozen, né? Tem doce, brigadeiro, enfim Tem vários Brigadeiro de leitininho, será que vai ter? Não sei te falar Mas eu sei que já vai ter o vinho de Páscoa Hum Vai ter bolo de chocolate, brigadeiro de brownie, entendeu? Então eu não sei te falar exatamente porque eles têm uma variedade muito grande Ela sabe Ela sabe, com certeza Adoro um brigadeiro de leitininho Já deu uma passada, comeu? Não mais Ah, rapaz Vamos lá? Vamos começar nossa competição Cadê Danilo? Cadê Carlinhos? Minha gente, olha Vai ter um concurso aqui? Eu perdi uma galinha aqui Olha, vai ter em cara Vai ter concurso do... Do Bair Rápido Do Rei do Hambúrguer Olha, são 2 minutos lá, né? Lá são 2 minutos Mas lá são 40 hambúrgueres pra cada um É, a gente tá colocando à disposição, né? A gente imagina que quem comer mais vai comer 30 Aqui na frente vocês vão se encarar primeiro Aqui na frente Pode ser aqui, Vó? Ordena aqui pra mim Se encara, se encara Se encara Vai ter que ser por trás Vem cá que vai ter que ser por trás Me dá aqui o microfone, é isso? Me presta aqui rapidinho, Jéssica Vamos ver se a gente consegue organizar aqui tudo Peraí, 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 peraí Danilo, tu vai dar conta? Vamos nessa Vamos nessa, Carlinhos? Ele vai te ganhar, Carlinhos Tá tudo... Encara aí, Carlinhos Ok, tá amolando o facão Vai lá, Carlinhos Faz a encarada Encara, encara Mas encara é um cara de sério É melhor segurando o sanduíche Você tá querendo rir? Não rir não, hein? Não rir não Segura o sanduíche Peraí, vai Segura, segura Segura o sanduíche Calma aí, ninguém morde ainda Era pra ter pego com o guardanapo, né? Já estão com o sanduíche na mão Mas é pra fazer a encarada Cadê? Olha, eu estou aqui com o celular Eu estou aqui com o celular E aqui no celular São 30 segundos Vocês vão ter que comer É morde, é morde 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 Isso, assim Tá com medo? Vocês vão ter que comer Em 30 segundos Pra ver quem é o rei do hambúrguer hoje Vou acionar o cronômetro Tá dando pra ver aí? Atenção, vocês estão preparados? Mas eu não posso ligar ainda Porque senão ele vai começar a contar Aqui o cronômetro Agora Ok, pode Vou acionar, hein? Atenção aí pra fazer sincronia Atenção Pra quem que eu vou torcer, meu Deus? Minha mãe do céu Calma, não engasga Nossa senhora Tá perdendo, Carlinhos Tá perdendo Não engasga, não engasga Minha gente Muita emoção O estúdio todo acompanhando aqui Todo o estúdio acompanhando Meu Deus Alguém pra oferecer já água pra eles, né, minha gente? Pra poder ajudar a descer isso aqui O estúdio em peso acompanhando essa emoção São 35 Eita, já passou 35 Agora é quem acabar primeiro Agora é quem acabar primeiro Tá bem, Danilo? Sai, Danilo, sai Vai, Danilo, vai lá pela lateral Vai, vai, vai Acorde o Danilo E o Carlinhos Ganhou Ganhou, Carlinhos Danilo arregou Vai, Manilo Tá na frente da câmera, sai Minha nossa senhora, gente Cospe, mano Isso que eu ia falar No festival tem toda uma estrutura De balde, toalhinha, água Pra quem quiser participar Ok, agora eu fico chateada É que ele cuspiu o hambúrguer que eu queria comer É isso que tá me chateando Tu tá bem? Tô, tô ouvindo Desculpa, cara Tô preocupada Tá uma delícia? Conseguiu falar Ele tá bem, gente? Ele está bem Carlos, como é que vai ser lá a preparação? Tem toda uma estrutura Os hambúrgueres são menores São mini hambúrgueres E a gente tem sempre água Refrigerante Um baldinho Toalhinha Tem toda uma estrutura Para que as pessoas consigam participar do concurso De uma maneira tranquila Divertida e saudável Mas essa aqui foi a estrutura que a gente preparou pra gente Não tem problema não Tá bom Tá tranquilo, foi tranquilo Essa aqui é caramelizada Eu acho que Se fosse Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vem Eu não tinha nem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Eu ganhei, ganhei Eu ganhei E mandei soltar essa música aí Foi mesmo? Se tu ganhasse, era essa música que tinha que tocar Se fosse Não quantos segundos Mas se fosse um minuto Eu doutorava dois sanduíches E se ele dissesse que tivesse a água A água E a três Eu quero ver lá Então pronto Carlinhos já é candidato ao rei do hambúrguer Porque não tinha água Mas olha só Eu acho que foi em 50 segundos Por aí que eu deparei mais de metade do sanduíche Então ele não comeu, né? Carlinhos é candidato ao rei do hambúrguer Toma aqui Bebe uma água aqui Bebe uma água Pronto Agora me conta Tá favor? Tá Tu vai terminar ainda esse hambúrguer lá? Delicioso Eu vou levar pra uma menina ali Que ela disse que pediu pra mim Não devorar tudo pra deixar pra ela Mas se fosse Antes dos dois minutos Tinha acabado antes dos dois minutos Mas dá pra paga assim Tá bom Tá ótimo É por isso que aquela música Tá tranquilo Meu Deus! Não! Não! Esconde isso! Não! 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 Me dá esse bifo Vai dar esse de banana caramelizado Carlos, muito obrigado por mais uma vez ter vindo Eu que agradeço o espaço Convido todo mundo aí Então todo mundo que gosta aí Mesmo quem quer conhecer o festival Vai pra lá É uma estrutura bem bacana Pra atender as pessoas que gostam De festivais gastronômicos Principalmente de hambúrguer Lá nós vamos ter 17 hamburguerias Fazendo cada uma Até três tipos de sanduíche Então Tem vários tipos Com sabores mais variados Pra agradar a todo mundo Agradar a gregos e tronhanos Muito obrigada viu gente Obrigada Muito obrigada A gente vai voltar com o Fred Rota Que tá lá no SESI Fazendo ali o recadastramento Trazendo pra gente Informações Ah a gente vai chamar O que que é que vai chamar? Ah do festival? Olha só São 12h04 Não vai ser o Fred que vai entrar agora A gente tem um VTzinho Sobre o festival Roda aí A previsão do tempo informa Vai chover hambúrguer na Ponta Negra Vem aí Dias 5 e 6 de março A segunda edição do festival de hambúrguer Manaus As melhores hamburguerias reunidas num só lugar E mais Bandas locais Concurso Rei do Hambúrguer E concurso Perdeu Magali Pra ver quem é o verdadeiro comilão Entrada Franca Patrocínio For Gás em Tempo Informações 3348-8434 Realização Molde ou Eventos Você não pode perder Porque Robson Teixeira com certeza estará lá Comendo os sanduíches E os hambúrguers Desse festival de hambúrguer E eu vou estar também Na sombra dele Também pra comer Esse de banana caramelizada Que eu já fiquei com vontade São 12h04 A gente vai voltar com o Fred Agora sim é o Fred Vai voltar com o Fred Rocha Que tá fazendo o recadastramento Acompanhando o recadastramento biométrico Lá no SESI Vamos lá É contigo Fred Pois é mais uma vez Voltamos a falar mais uma vez direto Aqui desse posto Do Tribunal Regional Eleitoral Aqui no Clube do Trabalhador Na Zona Leste Aqui da capital Onde nós estamos mostrando aí Essa reta final Do cadastramento biométrico Os atendimentos nesses postos Tendem a aumentar esse número Isso porque A prefeitura fez um convênio Com o TRE E cedeu 60 servidores Para ajudar nesse atendimento Ou seja O atendimento diário aí Gira em torno de 8 mil Agora deve passar para 9 mil Para você que está acompanhando o programa agora Ainda não fez O seu cadastramento biométrico O site é TRE-AM.JUIS.BR É a partir de terça-feira à noite Todas as terças A partir de 8 horas Você pode entrar lá E fazer o recadastramento Onde você vai colocar os seus dados E vai colocar lá Também o horário de atendimento Você já vem com tudo pronto Para chegar e ser atendido Agora vale ressaltar o seguinte Existe um número Limite aí Para você fazer esse recadastramento Então é importante Não deixar para muito tarde Ficar ali no computador Assim que der A partir das 8 horas Você já pode acessar o site E fazer esse recadastramento Agora é o seguinte A gente vai conversar aqui Com o Leandro Simão Que ele é coordenador de logística Do TRE Isso porque a gente vai relembrar Você que está em casa Os 11 postos de atendimento Aqui na capital Leandro Muito boa tarde para você Quais são os 11 postos Que os eleitores podem ir Para fazer esse recadastramento? Boa tarde Nós temos postos Na sede do TRE No Aleixo No SESC No SESI Na Arena No Shopping Via Norte No Shopping Cidade Leste No 2º Grupamento de Engenharia do Exército Na OAB Eu acho que são esses Esses são pelo menos Os postos que estão disponíveis Para você eleitor Agora é o seguinte A Marinha também tem ajudado Cerca de 16 oficiais Estão ajudando no TRE E tem também a questão do Exército Que está trabalhando agora No horário diferenciado Antigamente atendia até meio dia Agora um pouco mais Só explica para a gente É, com relação aos postos Quando a pessoa entra Para fazer o agendamento Tem lá a listagem dos postos Para ele escolher Então ele que vai escolher O posto que é mais conveniente Com relação à ajuda da Marinha O TRE está trabalhando Com algumas parcerias Então tem essa parceria da Marinha Tem a parceria com a Prefeitura de Manaus Tem a parceria com a FEAM Tem a parceria com a AB Então o TRE fez convênio Com vários órgãos Para ajudar no projeto de biometria No Exército Até que horas agora pode ser feito Há o cadastramento biométrico É, no Exército Eles já trabalham de 8 a 17 Com agendamento no site Entendi Agora tem um outro ponto Bastante interessante Que a gente precisa citar também Para as pessoas É aquilo que a gente conversava No bloco anterior Tem muita gente buscando O serviço As pessoas ali que já são idosas Já passaram os 70 anos E não tem mais a obrigatoriedade Desse voto E aí as pessoas acabam vindo Porque disseminou aí uma informação De que se elas não fizessem O cadastramento biométrico Não teriam mais o benefício do INSS Não é nada disso, né? É, para esclarecer Ocorreram notícias aí Em grupos de WhatsApp Que a pessoa que era maior de 70 anos Não comparecendo à biometria Teria os benefícios cancelados De fato isso não é verdade A presidente do TRE Entrou em contato Com o ministro presidente do TSE E fizeram Fez essa consulta E recebeu uma informação De que o TRE Não vai cancelar nenhum benefício Dos maiores de 70 anos Porém Aqueles que tem mais de 70 anos E querem continuar votando Elas devem comparecer Agora se a pessoa tem mais de 70 anos Ela não tem obrigação de votar E não quer votar Já não vota normalmente Ela não precisa comparecer Porque não terá nenhum benefício cancelado Nem aposentadoria Nem pensão Nem CPF Nada Só o título é que ele não vai ter mais Como votar Porque ele não comparecendo à revisão Não vota Agora benefício a gente não cancela Tendo em vista aí O número de pessoas Que já fizeram o cadastramento biométrico Só para você ter uma ideia 19 mil Já são pessoas idosas Pessoas que já passaram dos 70 anos Onde o voto é facultativo Mas mesmo assim Elas optaram por fazer o recadastramento E vão poder votar normalmente É o caso como ele citou agora É um caso facultativo Tem também a questão das pessoas Que por exemplo Elas tem o título eleitoral Em outro município E acho que precisa vir aqui na capital Para fazer o cadastramento Não é nada disso É Eu quero explicar isso aí Para quem é eleitor de outro município Ou outro estado E para aqueles que ainda não são eleitores Os jovens que completaram agora 16, 17, 18 anos O prazo para eles é até 4 de maio Porque a revisão para os eleitores Que já são eleitores de Manaus Vai acabar 30 de março Porém o cadastramento nacional de eleitores Só vai acabar em 4 de maio Então eu oriento aquelas pessoas Que são eleitores de outros municípios Ou outro estado Ou aqueles que ainda não são eleitores Que nos procurem no mês de abril Que já vai ter acabado a revisão E a gente vai ter maior facilidade No atendimento dessas pessoas Ou seja, é um outro grupo de pessoas Essas que estão fazendo o cadastramento Que são aqui da capital É um caso As outras De outros municípios Que tem o título lá É um caso à parte Inclusive tem um prazo especial para elas Enquanto o prazo para todo mundo É 30 de março Para essas pessoas que querem mudar o título De local Enfim É 4 de maio 4 de maio E para ficar bem claro A gente só está fazendo revisão biométrica Em Manaus E no município do Careiro A gente estava em Autase Mas ela acabou na semana passada No Careiro o prazo é até 18 do mês de março Em Manaus até o dia 30 Todos os outros municípios do estado do Amazonas Nenhum deles está fazendo revisão Somente nesses Então se você é eleitor de qualquer município Que não seja Manaus, Careiro ou Autase Você não precisa comparecer Agora um outro ponto também Que a gente pode comentar Que é bastante interessante citar É a questão do resoneamento É uma inovação também aí Nesse caso do cadastro biométrico Que a pessoa pode mudar o colégio eleitoral Se antes ela votava no centro da capital E por exemplo ela mora na zona leste Ela pode transferir esse colégio E aí ela vai fazer isso por meio do resoneamento O objetivo é evitar que no dia da eleição O sistema de transporte coletivo Fique aí bastante alterado Com muita gente precisando utilizar Até mesmo o trânsito vai melhorar Essa é a ideia do resoneamento Explica pra pessoa Ela pode mudar o colégio eleitoral Pra próximo da sua casa Por isso que quando ela vier aqui Ela precisa trazer o comprovante de residência A cópia né E também a cópia de identidade ou da CNH É isso O eleitor pode e deve se transferir Para um local próximo da sua residência Para que ele vote num colégio Que fica próximo da sua residência Por esse motivo Nesse processo de revisão Nós estamos exigindo Que o eleitor traga um comprovante De endereço atualizado E pra facilitar Se ele souber o nome de um ou dois colégios Próximo da sua residência Vai facilitar na hora do atendimento Porque a ideia é que a gente coloque Os eleitores votando perto de sua residência Pra evitar um deslocamento desnecessário No dia da eleição E essa escolha desse novo colégio Vai ser ainda lá no agendamento pelo site Ou aqui quando chegar na hora do cadastramento? Não, a escolha é somente na hora do atendimento No site ele só vai marcar O posto de atendimento E a hora a ser atendido Entendi Agora só pra você entender Assim que você chegar aqui no posto Você vai ser atendido em um desses guichês aqui Onde você vai dar ali o seu cadastro todinho Vai entregar a documentação Vai tirar a foto Vai fazer ali a sua assinatura E aí vai colocar as digitais Só depois então Que você sair dali dessas mesas aqui Onde os guichês estão montados Aí pra atender as pessoas Aí que você passa aqui pra essa mesa Onde você já recebe aí no caso O título de eleitor E você observa com as pessoas recebendo o título de eleitor Só pra finalizar Você que tá em casa Alguém pode se perguntar Por que que é importante A questão do cadastro biométrico É importante o cadastro biométrico Por conta da atualização de dados Mas também tem outros benefícios É, o cadastro biométrico É uma inovação na área de segurança A gente vai ter a garantia A urna eletrônica já é bastante segura Mas agora a gente vai dar uma garantia De que a pessoa que tá votando É quem ela diz ser Através da identificação da digital e da foto E tá aproveitando esse momento Pra fazer uma revisão Atualização dos dados dos eleitores Que comparecem Ok, gostaria de agradecer muito As suas informações, coordenador Muito obrigado aqui pela presença no programa agora Você que está em casa Anote mais uma vez aí o site Que você deve fazer esse cadastro biométrico TRE-AM.JUIS.BR Documentação necessária Você precisa de uma cópia Do comprovante de residência E também ali uma cópia do RG Ou, né, da sua CNH Que comprove o seu RG Prazo 30 de março É, impreterivelmente Esta é a última data que você tem Pra fazer o recadastro biométrico Portanto, que você ainda não fez esse recadastro Na próxima terça-feira A partir de 8 horas Você acessa o site E agende lá O seu atendimento Em um dos 11 postos Do Tribunal Regional Eleitoral Aqui na capital Pra você que está assistindo O programa agora Você vai ficar com uma dica Da Márcia Lasmar E eu vou ficando por aqui Logo depois Você fica com o nosso Intervalo comercial Até mais Já está mais do que comprovado Que o ômega 3 Promove vários benefícios à saúde Então comece agora A tomar o ômega 3 Da Divicon Pharma O ômega 3 Da Divicon Pharma Auxilia na proteção Contra as doenças cardiovasculares Processos inflamatórios E ajuda a diminuir O risco do desenvolvimento De alguns tipos de câncer Traz benefícios Para o sistema imunológico E ainda pode ajudar A melhorar a concentração E a memorização E não é só isso O ômega 3 Da Divicon Pharma Tem o melhor custo-benefício Do mercado Na compra de um pote Você ganha 50% a mais E não paga nada a mais por isso Está esperando o que? São muitos os benefícios Do ômega 3 Da Divicon Pharma Você que toma Ou precisa tomar o ômega 3 Experimente o ômega 3 Da Divicon Pharma Nele você pode confiar Agora você já sabe Ômega 3 Só o da Divicon Pharma O ômega 3 Da Divicon Pharma Está à venda Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Nas drogarias Angélica E Farmabay Agora Se lhe oferecerem outro produto Não aceitem Troca de farmácia Mas não troca de produto Não aceitem